Oi galera tô trazendo para vocês aqui mais um aplicativo sensacional que tá pagando de verdade e tá pagando muito rápido aplicativo de jogo para você ganhar dinheiro todos os dias aí apenas utilizando o seu celular quem me recomendou esse aplicativo aqui foi o inscrito do canal ele já recebeu já me mandou a prova de pagamento lá no Direct do Instagram então por este motivo tô trazendo aqui o aplicativo em primeira mão para vocês beleza e se tudo der certo eu vou solicitar um saque junto com vocês aqui para a gente ver é o tempo que ele vai demorar para poder fazer o dinheiro de pagamento aqui na nossa conta beleza e antes de começar esse vídeo aqui pessoal quero fazer uma pergunta muito importante para vocês o ano já tá acabando e eu quero saber qual sonho você conseguiu realizar este ano que você já colocou no papel aí sei lá ano passado nem 2018 qual sonho você já conseguiu realizar este ano que você sempre teve vontade sempre correr atrás e olha só eu quero que você comente aqui abaixo qual sonho você não realizou até hoje por falta de grana comenta aqui abaixo que eu quero muito saber e por que que eu tô te perguntando isso porque eu Diego Alves trabalhava como cobrador de ônibus pessoal e neste ano eu já consegui realizar vários e vários sonhos tudo graças à internet e dá só uma olhada nisso daqui eu quero mostrar para vocês o meu resultado quase 30 mil reais pessoal eu usar o valor que eu tenho disponível aqui nesta plataforma neste aplicativo e outra coisa também muito interessante que eu recebi aqui em casa foi essa plaquinha aqui pessoal mais de 10 mil reais em comissão apenas de um produto trabalhando como afiliado e no dia 20 agora pessoal eu vou lançar a minha mentoria gratuita e dentro dessa mentoria você vai entender todo o passo a passo de como funciona este mercado e como que você pode começar a ganhando aí de dois a cinco mil reais todos os meses trabalhando na sua casa apenas utilizando o seu celular e uma conexão com a internet porém eu tenho que avisar vocês que as vagas para essa mentoria né para lista de espera dessa mentoria já estão quase completas já passamos aqui de 60 por cento das inscrições então se você quiser garantir a sua vaga na mentoria agora dia 20 que que você tem que fazer no segundo link do comentário fixado você vai tá clicando vai acessar o meu site a fábrica do dinheiro online.com lá nesse site você vai ter acesso a um link não botão para você entrar no grupo privado e VIP do WhatsApp eu criei para poder liberar o link dessa mentoria gratuita que eu vou liberar agora no dia 20 e junto com essa mentoria você vai ter a oportunidade de participar da fábrica do dinheiro online que vai ser para você fazer todo meu treinamento completo passo a passo para você aprender a ganhar dinheiro todos os dias comigo tá pessoal então se inscreve aí as vagas já estão terminando assim que acabar as vagas infelizmente você não vai conseguir entrar nessa lista de espera então não dá mole não vacila corre lá e faz a sua inscrição beleza e sem muitas enrolações quem já é inscrito fiel do canal já sabe que tem que fazer no começo do vídeo né já chega estourando seu dedão like aí Bora bater a nossa metinha de 1200 likes aqui pessoal tô contando muito com a força e com a ajuda de vocês e se você é novo se você é novo no canal sejam muito bem-vindos comenta que agora que você é novo que você nova que vou deixar um coraçãozinho no seu comentário e já aproveita e se inscreve no canal clicando o botão vermelho aqui abaixo e ativa o sininho ao lado com todas as notificações porque aqui tem dois vídeos por dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite e quem já é inscrito fiel do canal quem já faz parte da família verifica-se esse Sininho aqui com todas as notificações está ativado beleza e para você fazer o download do aplicativo de hoje é simples aqui ó você vai acessar a aba aqui tá vendo seja membro clica aqui em comentários né Aproveita deixa o seu comentário aqui para você ganhar um salve no próximo vídeo e você vai estar clicando aqui nesse botão ler mais clicou aqui você vai ter acesso a todos os links importantes aqui do canal tem o link do meu canal vivo do telegram o link do meu Instagram para você me seguir participar do nosso super sorteio de pics no valor de mil reais beleza logo logo eu vou colocar a imagem com as regras para você poder participar aqui acima o link da mentoria a minha mentoria gratuita para ganhar dois mil por mês clica nesse link azul e faz o passo a passo que eu ensino lá dentro do vídeo beleza para fazer o download do aplicativo aqui ó baixo o pp aqui vai ser o primeiro link vai clicar nesse link azul vai descer o seu dedinho assim até o final da página até você encontrar um botão escrito baixo pp aqui encontrou o botão clique em cima dele que você vai fazer o download do aplicativo que vou te mostrar agora fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e pessoal aplicativo em questão é esse daqui tá já vou explicar todo o passo a passo para vocês de como ele funciona antes eu preciso avisar vocês pessoal que infelizmente estão utilizando a minha imagem para promover aplicativos aí em anúncios né provavelmente você já viu algum anúncio aí com o meu rosto e eu quero avisar vocês que eu não estou de acordo eu não autorizei ninguém me pagou ninguém me pediu nada para poder colocar anúncio né com o meu rosto aparecendo então se você ver qualquer anúncio aí nos aplicativos tá recomendando algum outro aplicativo de jogo saiba que eu não autorizei eu não estou de acordo então por favor denuncia esses aplicativos aí que estão utilizando a minha imagem para poder promover outros aplicativos sem a minha permissão fechou então vamos lá pessoal a primeira coisa que vocês precisam fazer nesse aplicativo aqui é o seguinte ó eu vou criar uma conta tá vendo aqui ó login to earn o botãozinho lá em cima amarelo vai clicar aqui e você vai criar a sua conta com o Facebook Beleza só clicar aqui nesse botão e para poder criar sua conta muito rápido muito simples e pronto login já foi feito aqui maravilha muito fácil tá vendo e aqui pessoal como que esse joguinho funciona ó você vai receber através da sua conta da coinbase né quem ainda não conhece a coinbase é uma carteira virtual onde você pode receber Bitcoin tem um vídeo aqui no canal vou tá deixando aqui na descrição onde eu ensino criar uma conta na coinbase e também ensino a tirar o dinheiro da coinbase Beleza então vamos lá pessoal como é que funciona o joguinho aqui ó você tem todas essas opções aqui do lado tem a questão de indique ganho também pelo que parece ó você pode estar colocando um código aqui beleza mas não parece que não deu nenhum código né vou clicar aqui em get deixa eu ver place confirme tá eu clicar em Ok acho que ele deu um código para a gente aqui ó e só 5230 quando você entrar aqui no aplicativo clica aqui em put coloca aqui um código de convite ó e clica aqui em get Beleza eu vou estar colocando o código de convite do inscrito que me recomendou este aplicativo aqui tá bom E aí você pode estar colocando o meu que tá aqui no comentário fixado ou da galera que vai deixar nos comentários pronto galera já ganhamos aqui cinco mil pontos tá vendo então quando você colocar o código você vai entrar no aplicativo com cinco mil pontos então vamos lá jogar né além do jogo ele tem aqui ó testes vocês podem estar cumprindo missões aqui tá vendo assista 50 vídeos e ganha um dólar sem vídeos 10 dólares aqui ó tem essa outra opção aqui ó que a roletinha né você pode estar girando aqui você vai assistir um anúncio tem cinco roletas aqui por dia pelo que parece girou a roleta ganhou. Vamos clicar aqui nela rapidão pronto já assistimos o anúncio aqui tá girando vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar temos aqui mais dois mil pontos maravilha e aí só se você continuar girando aqui beleza só assistir o anúncio que vai girar agora vamos para o jogo né pessoal que a parte principal vou clicar aqui em start e vamos jogar o joguinho aqui olha dá um breve tutorial você tem que deslizar o dedo na tela oito parece que tem que controlar a moedinha aqui e não deixa ela cair né E aí quando você chegar ao final ali você ganha uma pontuação maravilha vamos lá acho que não pode bater nisso aqui né provavelmente vou desviar e é só isso é muito fácil né galera muito muito fácil ganhamos aqui rapaz olha o tanto de ponto que ganhou misericórdia muito. Eita e aqui a nossa energia né ele vai consumir energia tá vendo ali ó já consumiu duas energias aqui você pode estar coletando moedas também lá rapaz vai fazendo uns filhinho aqui ó oi oi não pode bater agora que eu tirei não pode bater nesses negócios Ah perdi um filho ali ó mas eu coletei bastante gente muito bacana joguinho né gostei ela já ganhou mais um tantão de moeda vou clicar aqui em next ele exibiu anúncio aqui pessoal vamos continuar jogando ó parece que vai aumentando né o nível de dificuldade aqui ó parece não né eu tenho certeza rapaz eu não sei se eu vou ter coordenação para passar nisso aqui não oi 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 e agora tem que escolher qual filho eu vou pegar se é o de cá ou de lá não acho que dá para pegar tudo a gente calma Nossa Senhora quase caí no buraco e sai para lá obstáculo deixa eu passar para passar com meus filhotes oi oi quase errado mas deu certo ainda bem Olá vou jogar só mais umas duas aqui ó tá no level 3 né maravilha assistir um anúncio vamos jogar mais uma a nota descendo aqui vamos ver qual que é a dessa mas o tempo só vai ficando mais difícil né mas nem vai ficar impossível não galera coleta os filhos aquele ali infelizmente vai ficar deserdado tava muito difícil para pegar ele não se era só três ó e de um filhote ali vamos lá vou jogar só mais uma pessoal que agora a gente vai para parte do saque depois disso daqui olha só para quem continuar comigo aqui até o final do vídeo tem um presente surpresa para vocês aí tá então continua comigo Bora lá então vamos aqui para a última partida que depois dessa eu já vou solicitar o saque junto com vocês misericórdia o trem só vai ficando difícil galera Nossa Senhora vai 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 subindo vai subindo vai na tava da beirada rapaz esse jogo dá uma emoção na gente acho que não tinha mais moeda para coletar não né eu acho que era só nossa pegadinha nossa mano eu achei que eu ia passar de boa Nossa solta olha a pegadinha Oi meu Deus gente vocês viram ficar ligeira tá vendo começou soltar um monte de trem do do nada vamos lá agora para a parte do saque tá pessoal só clicar aqui ó em cash out e aqui ó como eu falei vocês vão não tá sacando dinheiro para coinbase tá E o que que é importante você fazer aqui dentro deste jogo acumule o máximo de moedas possível porque quanto mais moedas você acumular maior é o saque né maior valor que você vai conseguir tirar de dentro do aplicativo se você jogar pouquinho aqui e solicitar o saque automaticamente você vai receber pouco né Inclusive vou mostrar para vocês aqui é o quanto eu vou receber nesse ele pagar na hora mesmo com essa quantidade de moedas aqui também não tô com 0.014738 de usdt que no caso dólar no caso aqui 14.738 pontos né então aqui ó se você não tiver a conta na coinbase e clica nesse botão azul a create com a coinbase account se você já tiver clica aqui ó a e-reve coinbase account para poder fazer o login na sua conta da coinbase ó só colocar o seu e-mail aqui e depois você vai clicar aqui no botão cash out tá E aí pronto galera ó já tá falando aqui que a gente já solicitou o saque ó cash out request de sucesso vamos fechar aqui o horário que eu saquei foi exatamente aqui ó três horas da tarde tá galera vamos entrar aqui na conta da coinbase juntos para ver se eles já pagaram ou não o escrito que me recomendou esse aplicativo fosse Diego pagou em menos de dois minutos então vamos ver aqui se ele realmente pagou eu mostro para vocês a prova de pagamento ao vivo se ele não pagar agora eu vou esperar aqui uns cinco minutinhos para gente ver se você vai cair dentro de cinco minutos e se não pagar em cinco minutos eu mostro para vocês a prova de pagamento dele que ele me enviou lá no direct do Instagram tá bom e olha só pessoal tô aqui na minha conta da coinbase ó e eu vou mostrar para vocês o aplicativo pagou na hora na hora na hora olha só que incrível galera aqui ó três horas da tarde tá vendo aí ó recebeu o nome do jogo tá aqui recebemos aqui ó 0.08 centavos né falei para vocês quanto maior a quantidade de moedas que você tiver maior do saque do saque que você vai receber no caso a gente tinha poucas moedas então recebemos pouquinho e eu aconselho você a acumular muitas moedas vai jogando aí todos os dias todos os dias quando você tiver um limite maior de moeda você vai e saca aqui para dentro do aplicativo porque você só consegue sacar aqui de cinco em cinco dias então vai jogando vai acumulando moeda quando você tiver bastante você solicita um saque bem maior então aplicativo pagou aqui ó 0.08 muito top com 14 mil e poucos pontos vocês viram né 14 mil pontos deu 0.08 né se você tiver 10 mil pontos aí vai dar 0.05 mais ou menos aí beleza mas vocês viram com aplicativo é muito fácil muito simples de jogar vale a pena você dedicar o seu tempo e aqui ó como eu falei para vocês energia tá pessoal provavelmente você vai jogar aqui durante um tempo e o aplicativo ele vai entregar para você novas energias para você continuar jogando depois de um tempo tá de algumas horas ou 24 horas beleza então agora que a gente está com 0 pontos né porque a gente já sacou tudo e esse é o aplicativo caso você queira fazer o download é só clicar aqui ó no primeiro link do comentário fixado lembra de colocar o código de convite para você já entrar com cinco mil pontos aqui dentro do aplicativo tá bom e como eu falei né para quem assistir o vídeo aqui até o final vou entregar para vocês mais um presente além da minha mentoria gratuita que você vai poder participar agora no dia 20 né tem que ir lá garantir a sua vaga entrar no grupo do WhatsApp tô entregando mais um presente para vocês aqui ó quando você me seguir no meu Instagram o Diego.alves oficial além de participar do sorteio de pique no valor de mil reais você vai ter acesso aos meus destaques aqui e você vai assistir esse destaque aqui em especial dois mil por mês você pode estar assistindo esse daqui para aprender o passo a passo de como ganhar dois mil reais todos os meses e você também pode estar assistindo os outros Stories aqui ó eu ensino direitinho também técnicas para você ganhar dinheiro na internet tal como você vender no Instagram beleza tudo passo a passo tudo bonitinho para você está bom mas vocês tem que ser rápido que eu não sei até quando eu vou deixar esses destaques salvos aqui não em destaque com conteúdo pago de graça para você beleza e agora pessoal vamos lá para o salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito tem que são dos primeiros a comentar aqui e tem que pedir um salve aí nos comentários né então o meu salve de hoje aqui pessoal vai para Itaú Santos que foi a primeira comentar no vídeo de ontem um salto aí também para o Flávio da Silva um salve para caiá-la manda um beijo para caiá-la e meu filho Brian um beijo para vocês aí um salve também para Daniela Gomes o salve para Jaci Oliveira o salve para Ana Paula Teixeira um salve para o Adelson cheguei dinheiro tu é fera de isso de Jaú São Paulo tamo junto irmão obrigado pelo carinho um salve aqui também para o César Siqueira um salve para Luana Pereira de Natal Rio Grande do Norte um salve para Vanessa Matias um salve para Fabiana Vilasboas um salve para Patrícia Monteiro que é nova no canal seja muito bem-vindo a você Patrícia e todo mundo que tá chegando agora aqui no canal o salve para Jéssica Alves de Lima que ela comentou Diego garoto propaganda dos aplicativos de 0.05 centavos Jéssica infelizmente não sou a galera tá utilizando aí os meus vídeos né minha imagem de forma indevida sem autorização mas fico agradecido pelo reconhecimento né vocês estão vendo aí os anúncios aplicativos estão conseguindo me reconhecer então muito obrigado de alguma forma né Infelizmente os caras estão fazendo isso daí usando a minha imagem para promover aplicativo que eu não dei autorização tá último salve aqui pessoal vai para Oi Gabi Opa tô aqui Olá tamo junto então obrigado a todos vocês que acompanha os vídeos aqui do canal todos os dias lembra de se inscrever no canal me ajuda a bater a meta de 200 mil inscritos aí que vai rolar um super sorteio de pics que vocês nem imaginam aí valor muito top para tá ajudando vocês fechou compartilha o vídeo com a galera aí se você gostou do aplicativo faz download do meu link do comentário fixado lembra a hora de usar o código de convite para entrar com pontuação dentro do aplicativo se você não gostou não precisa fazer o download porque você não é obrigado tô deixando outros dois vídeos aqui do canal para você assistir vai lá conhece novos aplicativos para você ganhar dinheiro com outros aplicativos aqui do canal fechou e agora pessoal eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo foi